Fala galera, Carlos Amorim de novo na área, de novo para falar de ModeX. Hoje a gente vai falar de Control Assign, qualquer endereçamento de controle que vocês tenham dúvida, a gente vai ver aqui. Isso de tudo, isso para os knobs, para os sliders, para o Super knob, para o Modulation Wheel. A partir de agora, a linguagem começa a ficar um pouco mais complexa, né? Então, se você está começando agora e caiu aqui de paraquedas, não viu os dois primeiros vídeos de tutorial que eu fiz, eu vou deixar o card aqui em cima, ou aqui em cima, não sei onde é, mas daí o que vocês fazem? Vocês dão uma pausa nesse vídeo, abrem esse outro vídeo do card aí e assistam a parte de tutorial de performance e live set, depois assistam a parte de efeito e voltam para cá, beleza? E para você que costuma assistir meus vídeos, está gostando e ainda não assina o canal, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu preciso que esse canal cresça um pouco mais para que eu consiga manter uma frequência boa de vídeos e para que eu consiga estar sempre gerando conteúdo legal, beleza? Outra coisa muito importante, não esquece de deixar aquele joinha. Por quê? Porque esse joinha faz com que o algoritmo do YouTube pegue meus vídeos e coloque lá em cima nas buscas. Isso também aumenta a quantidade de inscritos e faz com que eu melhore a frequência, beleza? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Então vamos lá, galera. Estou aqui com o timbre inicializado, tá? E vamos começar a entender a mecânica dessa parte de controles, tá? A primeira parte que eu vou mostrar, eu vou começar adicionando algumas partes aqui. Tem uma parte inicial, tá? Que é um piano que vem. Eu vou pegar um pedi aqui para a gente começar a entender algumas coisas, tá? Então eu vou pegar esse pedi aqui, só que eu só vou pegar a parte 1 dele. Não vou pegar todas as partes, tá? Então eu adicionei, né? Então eu tenho essa sonoridade aqui, ó. E eu vou mais perto, beleza? Primeira coisa que vocês precisam saber é que cada parte automaticamente é endereçada para o slider. Se, claro, a configuração do slider estiver para parte. Eu tenho a opção aqui de parte e de element. Se tiver element, dentro do elemento selecionado, ele vai controlar o volume das oito partes, tá? Se tiver em parte, ele vai controlar o volume dessas oito partes aqui. Aqui em elemento, repetindo, eu falei errado, é o volume dos oito elementos. Beleza? Vou deixar em parte. Só para vocês olharem para a tela agora, eu vou mexer no slider 1, ó. Só tem um tempo. Vou aumentar o slider 1. Embaixar o slider 2. Tirei o pad. Então, se você... Ah, quero fazer um piano com pad e com volume controlável em slider. Só adicionar as partes. E eu vou botar em baixo, os ricos e os sliders. Beleza? Para isso, você não precisa fazer nada. Tranquilo? Então, nesse botão aqui, quando essa luz de cima está acesa, ele controla do 1 ao 4. E aqui do 5 ao 8. Quando eu clico nele, automaticamente ele manda para cá. Eu vou adicionar aqui umas cordas, tá? Só para vocês verem. Isso é só para ter referência. O que é esse cara aqui? Então, do 5 ao 8. Baixei. As cordas. Baixei o pad. Do sol piano. Beleza? Vou deixar desse jeito aqui. Sol piano com o pad aqui. Essa é a primeira dúvida que as pessoas estão me perguntando muito. Ah, Carlos. Eu queria endereçar os volumes para os sliders. Isso é automático. Tranquilo? Vamos falar um pouco dos controles que a gente tem para endereçar aqui dentro do MODX, tá? Aqui eu tenho dois botões de assign. O assign 1 e o assign 2, tá? Aqui eu tenho quatro knobs. Quando essa opção assign está ativada, ele consegue assinalar os quatro parâmetros que a gente quiser. Eu tenho o super knob. Beleza? Fora isso, eu tenho os pedaços que eu posso vir a ter. Tenho o modulation, né? E aqui tem esse lance da posição inicial e final, que depois eu vou comentar com vocês. Que é interessante. Você tem o super knob com a variação e quando você aperta o 2, ele joga a variação totalmente para o final e aqui totalmente para o início. E você pode usar para mais algumas outras coisas, beleza? Vamos começar a brincar um pouco com essa parte de endereçamento. Beleza? Então, supondo que eu tenha, que eu queira pegar esse pad e dizer que eu quero mexer um pouco no filtro dele. Eu vou entrar na parte de adição desse pad, tá? Edit. Esse pad é um pad FM. Eu não vou usar esse pad FM para isso porque vai complicar um pouco o entendimento. Deixa eu pegar essas cordas aqui, beleza? Aqui, dentro das cordas, eu tenho 4 elementos, tá? E aí eu tenho o filtro. Deixa eu aumentar um pouco o volume. A brincadeira é a seguinte. O Mode X tem uma forma inteligente de dizer que o controle pode ser endereçável. Quando eu selecionar o cutoff aqui, essa luzinha Ctrl Assign acendeu. O que significa essa luz do Ctrl Assign ter acendido? Significa que eu posso assinalar isso para algum controle. Então, eu vou pegar o elemento 1 aqui, apertar Ctrl Assign. Vai me aparecer essa telinha aqui, ó. O que é que eu posso fazer nessa telinha? Nessa telinha, ele fica esperando você movimentar o controle que você quer endereçar. Então, eu vou pegar o cutoff e colocar no Assign Bowl aqui, ó. Tá vendo? Automaticamente, ele pegou o cutoff e falou, ó. O cutoff está endereçado para o Assign Nob 1. E aí eu tenho algumas brincadeiras que eu posso fazer aqui. Tá vendo? Ele me diz aqui, ó. Quais os elementos dessa parte que você quer mexer. Eu quero dizer que eu vou mexer nos 8. Aqui eu tenho o Rate, que é o tanto que eu vou mexer no cutoff, né? Então, esse aqui é como está as cordas nesse momento. Se eu mexer nele, ó. E outra brincadeira aqui, e outra brincadeira aqui, é se ele é unibilateral. É a curva que eu vou usar, tá vendo? Essa curva aqui, a bi, bipolaridade bi, ele me gera uma variação maior, porque ele vai do negativo até o positivo, né? Então, eu tenho, ó. Você pode brincar com as curvas, você pode fazer outro tipo de curva. Você pode aumentar também o tanto, o Amount, né? O Rate. Então, se eu quero fazer uma variação pequena, eu tenho que deixar o Rate pequeno, né? Então, eu vou deixar aqui, ó. Beleza? Essa aqui é a tela do MADX, que trata a parte de endereçamento, né? Aqui ele tem o Source, que é o Nob, né? O Destination, que é o Parameter. O tipo da curva. Aqui tem alguns tipos de curva que a gente pode trabalhar. Isso vai mudar totalmente a forma que o Nob vai variar. Tá vendo? Eu não vou entrar em detalhes daqui agora, mas eu acho interessante depois vocês testarem cada tipo desse. O Rate é o parâmetro, é a quantidade, é o que você vai usar para modificar o parâmetro, né? Então, eu tenho o Rate de 13 para modificar o Cutoff. Me gera uma variação de Timbre, tá? Agora, isso para um Nob, né? E se eu quisesse um botão de Assign? Vamos voltar onde a gente estava. Então, eu vou pegar agora um exemplo do Pad, tá? Vou dar o Edit nele aqui. Carlos, eu vou ligar e desligar esse Pad quando eu apertar o botão do Assign 1. Beleza? O que é que eu tenho que fazer? Eu vou aqui na parte geral, o volume que está zerado. Então, significa que eu não tenho nada dele. Eu vou pegar o Ctrl Assign, tá? Apertar a mesma coisa. Vai aparecer aquela telinha. Eu vou apertar aqui o botão. Assign 1. Tá vendo? Quando eu apertar o Assign 1, mesma coisa. Agora eu vou diminuir o tanto, né? Tá muito? E eu vou colocar um B aqui. E a brincadeira agora é... Apertei. Eu estou fazendo com volume, mas imaginem, para qualquer parâmetro que eu clicar, tá? Como assim para qualquer parâmetro que eu clicar, tá? Eu não consigo entender o que significa. Vou entrar aqui na parte de FM. O ataque acende, ou o Ctrl Assign. O decay não acende. Vamos ver mais aqui, ó. O core se acende. O fine acende. O detane acende. Se eu clicar no parâmetro e acender a luzinha, ele é um parâmetro endereçável. Vê que legal. Vou sair daqui e vou entrar no piano, por exemplo, aqui, ó. Entrei nas edições do piano inicializado. Ele tem uma amostra só. Então, tudo que eu clicar aqui e acender a luzinha, é endereçável. Então, a ressonância é endereçada. O cutoff é endereçado. O envelope é todo endereçado. Tá vendo? Endereçável, né? Se a gente vier aqui pela parte de Amplitube, envelope de Amp, é endereçável. Se eu vier no EQ, eu posso ver? O EQ não é endereçável, tá vendo? Elefou. O elefou, a velocidade é endereçável. Tá vendo? O que mais eu poderia endereçar? Vamos fazer um exemplo diferenciado. Vou no Common aqui e vou botar um efeito. Beleza? Isso é algo que a gente faz normalmente, né? Vou pegar o Heavy Send aqui. Isso é do piano, tá? E vou endereçar esse cara, tá? Para quando eu aumentar o Assign Nob 2, eu aumentar o Reverb. Então, ó. Para eu conseguir ouvir melhor, eu vou na parte 5 e vou fechar o Restring, tá? Vou fechar esse... Senão, Solson, né? Um... Sozinho, e aí? A Trans weiteren hei manda, eu vou adeis. Tchau, gente. eu vou colocar aqui um vídeo novo vamos a gente tem uma beleza fechei zerado tranquilo isso é tudo tudo coisas que eu consigo fazer para assinalar então dica que eu dou queria mexer em um parâmetro e reverbe ou um parâmetro de efeito vou pegar outro efeito aqui pra gente dá uma sacada mexe no river né agora eu vou adicionar aqui um corus beleza então tô com esse coro tirar um pouco do river botamos aqui botei o efeito no ar vou no edit aqui do ar beleza vou ver o que é que eu posso endereçar começou de forma interessante o débito eu posso o elefo speed eu posso né o feedback eu posso o dry yet eu posso então vou começar pelo débito repetir aqui eu vou dizer que como é que eu faço mesma coisa tá vendo que é bem repetitivo contra uma série qual controle que eu vou colocar isso aqui vou colocar agora no modo leixo vou dizer o seguinte e quando aumentar o modulo leixo não tem muita dificuldade né você parar para analisar tudo que você quiser endereçar o formato é esse tranquilo a carlos isso eu entendi mas o super nobe como é que eu trabalho com super nobe como é que eu posso mexer no super nobe você parar para analisar é basicamente a mesma coisa não tem muito muita variação sobre o que fazer se você quiser fazer na tela eu tô falando de uma forma fácil com os atalhos né mas na tela você aqui vai escolher o controle tá você tem aqui os controles todos se a gente quiser ver o que é que tá endereçado para o super nobe a gente é óbvio procura aqui dentro do que a gente pode controlar o super nobe tá aqui e aí tá vendo não tem nada endereçado para o super nobe beleza aí eu quero endereçar o que é que eu tenho que fazer carlos mesma coisa vou lá no parâmetro que eu quero alterar eu quero que eu quero fazer uma automação para baixar o piano e aumentar o pede e ea ea string como é que eu faço tranquilamente eu vou vir aqui dentro do assalho desse cara clicar no volume aqui ó quando eu clicar no volume já sendo contra o sai mexer no super nobe tá vendo e eu vou dizer o seguinte isso aqui a curva vai ser invertida voltar um negativo negativo tá vendo e nesse cara que eu vou fazer o inverso mexer no super nobe também e aí botar o rate no máximo porque aqui tá só piano beleza e vou fazer isso para o último cara também então o que é que eu tenho aqui de cara e aí tá me sobrando um pouco de volume no pede porque eu fiz o endereçamento dele no início para alguma coisa decida de se está assistindo aqui mas eu vou matar esse sim aqui ó eu vou colocar outra sim aqui sem nenhum endereçamento ela limpinha e também o carinho e agora vou endereçar o super nobe e deixar o aqui ó quando eu virar beleza e fora isso eu vou deixa eu ver outro parâmetro pra só vou falar algumas coisas de controle vocês têm isso aí para endereçar aqui esse botão interessante que você tem a posição de inicial e afinal do cara né para você você não quiser rodar quiser mudar totalmente a posição para o oposto tá com isso aí você pode fazer qualquer combinação qualquer coisa relacionado a controle tranquilo o endereçamento dos slides como eu falei é automático e de resto é bem simples de endereçar deixa eu dar outro exemplo tá eu vou inicializar de novo aqui vou vir aqui tá no categoria vou procurar o init vou escolher uma onda de órgão vou pegar um órgão aqui vou pegar um órgão aqui vou pegar um jazz percussion pronto tenho isso aqui agora vou lá nos efeitos e vou adicionar um rotor speaker beleza e vou no instar eu posso se quiser endereçar o slow fast para outro controle mas eu vou adicionar eu vou endereçar ele para o botão assignable tá então acendeu o control assign apertei no lugar de colocar na roda de modulação vou colocar no assign1 tranquilo então automaticamente quando eu fizer o e e e e beleza são exemplos de como endereçar tá esses exemplos vamos ajudar muito a personalizar ea da nossa cara as programações beleza é espero que vocês tenham entendido é aparentemente é bem simples o que tem que ser feito mas pode ser que algumas pessoas sintam alguma dificuldade esses nobs só complementando aqui isso eu acho que é interessante comentar eles podem ser usados para algumas coisas automaticamente não só para o assign né a cada vez que você modifica aqui se tiver no time ele vai mostrar de cutoff e ressonance e pan importamento você pode mexer no envelope automaticamente sem precisar endereçar no eq automaticamente e ele também tem uma parte de arpejo né olha isso você tem um assign que você consegue fazer os endereçamentos tranquilo no montage ele tem oito nobs no lugar de quatro ele tem oito sliders no lugar de quatro sliders tá mas não é nada que não possa ser revertido tranquilo é isso aí espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida vocês mandam um recado beleza falou tchau tchau